Olha aí, pessoal do YouTube, nós estamos aqui no Gameleira, cortando a frente aqui. E olha só como é que essa frente está bonita. Borrão azul da turmalina aí. Aqui tem uma escória, ó. Isso aqui é uma escória de morganito. Agarrado com cativão, está vendo, gente? Aí, ó. Aí, ó. Olha aqui, a cor do agulheiro. A cor do agulheiro. Muito bonito, né? Isso. Então. E é assim que a linha aqui do Gameleira faz. Ela vai soltando desse jeito. E daí a pouco ela começa a soltar a produção. E no meio desses agulheiros começam a sair as canetas de pedra, que são as boas. Pelo barulho que o rompedor estava fazendo, a gente vê que possivelmente pode ter um caldeirão bem perto aqui. e soltar a produção. Quero pedir você de casa aí para deixar o seu like, compartilhar com a gente aí, se inscrever no canal. Aqui, vou mostrar de novo. Ó. Essa escória de morganito. Uma explicação para vocês aí, gente, ó. Água marinha não dá na linha da turmalina. Elas podem ter duas linhas dentro do túnel, bem próxima, mas a manifestação dos minerais da linha de turmalina, ela faz com que o berilo, que é o material ativo da base da água marinha, ele deixe de ser o berilo próprio, né? Da produção ali da água marinha, ele passa para morganito. Então, toda vez que vocês verem na linha de turmalina o berilo, muita gente fala que está dando água marinha junto com turmalina, mas não é. Está dando morganita na linha da turmalina, que é um acasalamento natural das pedras. Ela acompanha a linha. Ela vai acompanhar essa linha aí, está certo? Então é isso aí, gente. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva aí no canal. Quem quiser aprender a garimpar, nós temos os DVDs que ensinam a garimpar. Tanto pedra preciosa quanto ouro e quanto lapidar em casa as suas próprias pedras. Está bom, gente? Um abração do pastor Gilberto e até o nosso próximo vídeo aí. Se inscreva aí no canal, dá uma força para nós e siga a gente também no nosso site. Quem quiser comprar as pedras, já está tudo pronto lá. É GilbertoGilgarimpo.com É o site aí do pastor Gilberto, GilbertoGilgarimpo.com Todas as pedras estão lá com as medidas, tamanho, peso, preço, condições de pagamento pelo site, está bom? Você pode entrar lá, pagar pelo PicPay, PagSeguro, pagar pelo Mercado Pago, do jeito que você quiser pagar. Boleto, depósito antecipado, do jeito que você quiser. E também tem nosso Instagram das pedras preciosas lá, que é Beatriz Underline Pedras Lapidadas e Beatriz Underline Pedras Brutas. Fica aí a nossa dica. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Vamos ver se a gente vaza em umas pedras aqui hoje ainda para mostrar para vocês aí. Valeu! Tchau! Tchau!